Agora eu recebo aqui no nosso estúdio a Sabrina Sartori, fundadora e CEO do Empório Sartori. A Sabrina tem aquela história que adoro contar para vocês aqui no programa. Ela atuava na área de TI, setor bastante promissor dentro de uma multinacional, mas queria empreender. Mais do que isso, ela queria que o pomar da família ganhasse outro status. E aí ela resolveu então largar tudo e abrir o seu próprio negócio. Fabricar cremes, hidratantes e sabonetes líquidos, a partir da escolha de frutas exóticas cultivadas pela família. O negócio começou em 2013 e hoje ela vende uma média de 1.500 produtos por mês. Sabrina, é um prazer recebê-la aqui no Foca e Gestão. Olá, o prazer é nosso. Como é que é sair da área de TI para uma área de cosméticos? Me explica isso. É, não foi algo tão simples. Na época, quando eu tive a ideia de lançar a empresa, né, eu trabalhava numa multinacional americana nessa área de TI, porque além de MBA em cosmetologia, eu também tenho a formação em computação. Porém, eu sempre acompanhei esse trabalho de perto, principalmente do meu pai, que plantava árvores frutíferas. E como ele é médico, ele buscava estudar os benefícios das frutas para a saúde. Então, desde pequena, eu estive inserida nesse meio, no pomar, ajudando a minha família. E aí, assim, eu gostaria muito de poder fazer algo para que essa preservação permanecesse viva. E aí foi quando eu tive a ideia de criar o Emporio Sartori, que é uma empresa de cosméticos, para que eu pudesse reverter parte dos resultados da empresa, para ajudar na manutenção do pomar e dar continuidade nesse legado. E o pomar hoje é o que gera matéria-prima para o Emporio Sartori? Sim, é de lá que saem as frutas que nós utilizamos nos produtos. 100%? 100%. E me diz uma coisa, o que que fundamentalmente tem de diferente entre o que você fazia para o que você faz hoje? Tudo. Tudo. Só isso, tudo? Tudo. Eu falo que esse foi o maior desafio que eu enfrentei nesses cinco anos de empresa, que foi aprender muitas áreas em muito pouco tempo. Eu tive que aprender de administração, finanças, marketing, gestão, logística, mas foi um imenso aprendizado. E você começou em abril de 2013. Em abril de 2013, que eu lancei a marca no mercado. Mas a abertura do CNPJ e toda essa parte burocrática já foi lá em 2010. Ah, você tinha começado antes. Já dei início antes. Tá. E como é que foi passar por essa crise? Porque os últimos quatro anos não foram fáceis para nenhum negócio. Como é que foi isso para você? Não, não foi fácil. Eu sempre costumo dizer que nós nascemos na crise, crescemos na crise e a nossa empresa desconhece outro cenário. Não é fácil, mas veja, não tem um momento certo para empreender. Porque se não for a crise, ia ser outra situação que ia estar atrapalhando. E também, se tudo tivesse muito bom, também pode ser um problema. Talvez você teria ficado na área de TI, né? Não, eu teria talvez mais concorrências, né? Outras pessoas iam querer abrir empresa de cosméticos assim como eu. Você está num mercado que no Brasil é um mercado extremamente concorrido. Quais são os teus principais diferenciais, hoje, perante outras marcas de cosméticos no mercado brasileiro? Bom, o nosso diferencial é atuar nesse nicho, né? De frutas raras, onde além do uso dessas frutas, nós temos esse acesso irrestrito ao pomar. E nós levamos isso para o nosso produto, onde todas as frutas, elas são plantadas e colhidas no nosso pomar. É uma colheita manual, não tem uso de agrotóxico, é uma polinização natural. E os nossos produtos, eles têm no verso a safra. Então, toda essa cadeia verde de produção, isso faz a gente colocar um valor muito agregado no nosso produto e acabar tendo um diferencial no mercado. Quando você fala frutas exóticas, explica isso para o nosso telespectador. Quais são as frutas mais exóticas que vocês acabam produzindo cosméticos com elas? Olha, frutas exóticas se referem a frutas que vêm de fora do nosso país, né? E frutas brasileiras, as que são nativas aqui. Então, quando a gente fala frutas raras, a gente está abrangendo tanto as brasileiras quanto as exóticas, tá? E das brasileiras e das exóticas, tem as que são raras e as que são comuns. E o que você tem de frutas que são raras que geram cosméticos? Nós iniciamos com a produção de cosméticos com pitaya, que é uma fruta exótica, né? Do México, de fora. Com o sapoti, que é uma fruta das antilhas, que são aquelas ilhas paradisíacas da América Central. E com a uvaia, que é uma fruta brasileira da Mata Atlântica, mas muito pouco explorada. E estamos aí em processo de trazer novas frutas raras para o nosso portfólio. E eu imagino que com o clima que nós temos no Brasil, tem algumas frutas que você tem um desafio desde o início da produção também. É, varia muito do clima, o jeito de plantar, tudo isso conta muito. Mas a gente estuda bastante sobre a história de fruticultura, então a gente acabou conseguindo ter um pomaro bastante diversificado. Nós temos 2.500 frutas ainda para lançar o produto. Tem mais 2.500 frutas? São 2.500 espécies no nosso pomaro. Sinceramente, eu vou compartilhar para o telespectador. Não imaginava nem que existiam 2.500 frutas. É, o que a maioria fala. Nós estamos em busca de entrar para o livro dos recordes como a maior preservação frutifra do mundo. Me diz uma coisa, a tua produção de frutas fica onde? Fica em São Paulo? É no interior do estado de São Paulo, em Rio Claro. E você chegou a crescer o pomar depois que você abriu o Emporio Sartori ou continua do mesmo tamanho que era? Como é que está isso? Não, ele cresce gradativo, porque a gente sempre acaba conhecendo uma fruta nova, tem intercâmbio com outros colecionadores. Esse ano está completando 10 anos que nós fundamos a Associação Brasileira de Frutas Raras. Então, isso nos permitiu uma ampla rede de contatos entre acadêmicos, professores, fruticultores. Então, a gente sempre acaba descobrindo uma fruta nova e ampliando o nosso pomar. Ele já era grande antes da criação da empresa, foi inclusive o objetivo da empresa para manter todo esse pomar vivo. Sabrina, me diz, 2.500 frutas, quantos produtos hoje você tem em linha no Emporio Sartori? Atualmente, são 12 produtos, entre linha corporal e banho. Então, a gente primeiro trouxe essa linha banho, essa linha corporal para o cliente conhecer a nossa marca e aí passar a usar um produto com propriedades da fruta mais a fundo. Sabrina, quais são os teus principais canais de venda hoje do teu produto? Hoje nós vendemos através da loja virtual, que ela é entregue em todos os estados do Brasil e também estamos em lojas físicas, porém multimarcas, como por exemplo, o nosso forte é São Paulo, mas Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e alguns outros demais estados. Eu fico imaginando o seguinte, o teu produto sendo vendido em uma loja física, você deve contar naturalmente com aquele vendedor ou atendente ali que acaba explicando o benefício do produto. Agora, quando esse produto é vendido via internet, se tratando de uma fruta exótica, de alguns benefícios específicos que o teu produto acaba agregando para o consumidor, como é que você faz para gerar esse conhecimento para o teu consumidor? Tem uma estratégia específica? Tem uma forma de comunicação? Como é que é isso hoje? Tem, são através das mídias sociais. Através delas nós mostramos para o nosso cliente o nosso pomar, a nossa preservação, essa diversidade das frutas, o carinho que nós temos com a natureza, esse respeito que temos com as frutas. Também mostramos a árvore que nos fornece as frutas que são utilizadas nos cosméticos, mostramos a colheita da safra. Então, toda essa cadeia de produção é mostrada na mídia social. Tem todo um processo de educação para que o teu consumidor entenda os benefícios e de onde vieram todos esses benefícios. Para que o cliente possa conhecer o valor agregado do nosso produto. Sabrina, segura um pouquinho que a gente vai voltar já, já que eu quero entender um pouco mais sobre essas 2.500 frutas. Tudo bem. E você, não saia daí. A gente volta em dois minutos. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão e hoje eu recebo aqui no estúdio a Sabrina Sartori, fundadora e CEO do Empório Sartori. Para você que está chegando agora e perdeu uma parte interessante da entrevista, nós já falamos sobre como a Sabrina largou a área de TI em uma multinacional e empreendeu na área de cosméticos. A partir de um pomar da família, que tem 2.500 frutas. É isso mesmo, você não ouviu errado. 2.500 frutas diferentes. Ficou surpreso? Sabrina, se eu parar para contar, eu devo conseguir chegar de 20 a 30 frutas. Acredito que o telespectador não deve ser diferente. Com certeza. E você me disse na primeira parte da entrevista, 2.500 frutas. Aonde vocês conseguiram tanta variedade de frutas? No nosso pomar, nós temos frutas dos 5 biomas brasileiros e dos 5 continentes. É muita fruta. Sabrina, você comentou no primeiro bloco que você está no interior de São Paulo, Rio Claro. Sim. Rio Claro tem por característica ser uma região muito quente. E agora você comentou que você tem frutas de 5 continentes. Como é que é isso? Essas frutas que, em regiões muito frias, por exemplo, como é que você faz para cultivar isso em Rio Claro? Quando a planta é nova e ela prefere o frio, às vezes a gente coloca uma proteção por causa da geada. Ou se ela gosta muito do calor, a gente planta ela mais próximo de uma mata. Então a gente vai equilibrando de acordo com as preferências da planta. Então vai para uma espécie de estufa, coisa do tipo? Quando ela é pequena, sim. Aí depois que ela vai para a terra, se necessário, a gente ainda às vezes coloca uma capa. Mas depois de um tempo a planta já vai crescendo, vai se fortificando e aí já não é mais necessário uns cuidados tão próximos. Então a planta ela se adapta também ao clima? Algumas ou nem todas? A sua maioria sim. Agora realmente tem umas que o clima de Rio Claro é bem difícil. E aí não tem como mesmo. Qual é o maior desafio? O clima, praga, o que você mais tem na região como o maior desafio no cultivo? Olha, eu acho que seria o clima, mas não é um desafio tão grande. Afinal a gente tem 2.500 espécies de frutas, né? Então posso dizer que a maioria se adaptou muito bem. É uma região muito propícia ali do nosso pomar. Hoje vocês pensam em expandir lojas físicas ou a internet? Sim, o objetivo do Emporio Sertori a médio prazo é abrir loja própria, né? Também temos intenção de fazer um laboratório dentro do pomar para estudar a fundo essas frutas. E aí sim, aumentar as lojas e talvez o processo de franquia também. Hoje vocês possuem uma presença na web, né? Um e-commerce de vocês. Isso. E a distribuição para alguns lojistas, é isso? Exato. Desses 12 produtos, qual é o teu produto que é o carro-chefe? É o hidratante de pitaia. Hidratante de pitaia. Compartilha com o nosso telespectador quais são os principais benefícios de um hidratante de pitaia. A pitaia é uma fruta muito rica em vitamina A, né? Além do licopeno e antocianina. Eles são poderosos antioxidantes. Mas além disso, a pitaia é uma fruta que chama muita atenção pela beleza. É uma fruta de sabor muito delicado. Eu acho que tudo isso contribui para chamar muita atenção para o produto. Você entende hoje que o teu público, ele é mais feminino ou masculino? Ele é mais feminino. Mas de uns anos para cá, a gente pode acompanhar que os homens passaram a usar bastante cosméticos também. Eu acho que isso está mudando. Quando a gente fala da expansão do negócio, você tem isso muito claro, que vai partir para a loja física em algum momento e tal. Agora, quando a gente fala de expandir o pomar, você pensa expandir ainda mais, mais que 2.500 frutas? E se sim, para quantas? Com certeza. No mínimo, a gente quer chegar a 3.000. 3.000 frutos. Então, tem espaço para mais umas 500. Ah, tem. Bastante. Para conseguir. Sabrina, quais são os grandes desafios em empreender num país como o Brasil? Principalmente com essa cadeia de produção de ponta a ponta. Empreender não é fácil em lugar nenhum. Mas eu diria que um grande desafio aqui no nosso país é você conseguir uma linha de crédito. É muito difícil pegar um financiamento, porque a nossa taxa de juros é muito alta. Isso acaba tornando o nosso dinheiro muito caro. E isso dificulta muitas vezes o empreendedor, aquele que está começando. E principalmente você que tem essa cadeia de produção longa, né? É extenso. Você tem um fluxo de caixa aí para fazer esse negócio, essa roda girar. E essa dificuldade de pegar uma linha de crédito é bem desafiadora. E no tempo, nesses últimos quatro anos aí de crise, isso se intensificou. Ficou cada vez mais... O crédito ficou restrito, né? Sim. E isso deve ter gerado algum desafio aí para vocês. E aí vai do empreendedor ser determinado, né? E saber empreender em qualquer situação. Se realmente é o seu sonho, com certeza você vai atrás. Você comentou no primeiro bloco que da área de TI, para empreender no teu negócio, muita coisa mudou. Mas o que você conseguiu trazer para o teu negócio, da tua experiência de TI multinacional? Bom, eu posso dizer que eu já vim disciplinada do mercado de trabalho, porque eu trabalhei com grandes infraestruturas e diferentes áreas, né? Várias empresas bem enomadas. E lá eu aprendi muita coisa, né? Um plano de negócios, uma análise de risco, orçamentos, metas, prazos. Então, eu já vim com essa bagagem. Eu até posso dizer que é o legado que eu trouxe para o Imporio Sertori. É isso. E uma dica para o empreendedor, vá conhecer o mercado de trabalho, pegue essa experiência para você trazer para o seu negócio. Porque quando a gente está lá fora, é que a gente vê que até as empresas grandes têm dificuldades, sofrem riscos. Quem dirá para o seu negócio? Se você não tiver essa experiência, você vai ficar desesperado. Então, você tem que entender que às vezes as coisas funcionam assim. Nem tudo que você acha que é certo é e vice-versa. A gente sabe que tem pessoas que empreendem com uma certa estrutura, como você está descrevendo aqui. Mas, infelizmente, isso não é a maioria do público brasileiro quando decide empreender. A maioria faz a coisa meio que no impulso e sem estratégia. É interessante porque sempre que eu converso com empreendedores, eu sempre digo uma coisa, uma frase que eu gosto de usar muito. E as pessoas que me conhecem sabem. Eu sempre digo o seguinte. Muita gente acha que planejamento estratégico é coisa de empresa grande. E eu falo que planejamento estratégico é coisa para a sua empresa ser grande. Então, é importante você compartilhar essa experiência que você teve. E você, telespectador, que pensa em empreender e, de repente, não teve essa experiência no mercado de trabalho, mas que, pelo menos, pensa em criar uma estrutura mínima de um planejamento de negócio. Começar certo. Exatamente. Começar certo porque isso é a forma mais barata de começar um negócio. Começar sem estratégia, começar sem planejamento é a maneira mais cara. A gente sabe disso. E tudo bem, às vezes, você começar um negócio que você não tem conhecimento na área, mas, porque não ter conhecimento não é uma limitação, mas você tem que ir atrás, você tem que fazer cursos, você tem que conversar com profissionais, com pessoas experientes, consultores. E eu digo que mais do que aprender na teoria, você tem que ir na prática. Essa experiência não tem em nenhum lugar. E só você mesmo que tem que ir no mercado, conversar com o seu cliente, apresentar o seu produto, ouvir feedback positivo ou negativo, participar de feiras. Então, essa experiência, acima de tudo, às vezes, é até mais válida do que você ir atrás e ler. Sabrina, toda vez que a gente traz um empreendedor aqui, como você, a gente sempre pede para que, no final da entrevista, o empreendedor deixe uma mensagem para o nosso telespectador, aquela pessoa que está em casa nos assistindo, que já montou um negócio e está sofrendo alguns impactos e alguns desafios a serem superados, ou que está aí pensando em montar o seu negócio. Que mensagem você deixaria para o empreendedor ou empreendedora que está nos assistindo? Coloque alma no seu produto. O seu produto, ele tem que significar o que você é. Porque, por exemplo, no momento de crise, se você não colocar alma no seu produto, você não vai conseguir vender. Ou se ele não tiver alma e você pensar em desistir, você fecha a empresa. E as pessoas podem te copiar, elas até podem ter o que você tem, mas ninguém pode ser o que você é e o que você fez no seu produto. Então, essa alma seria o mesmo que colocar a sua identidade, é o seu toque, é a sua cara no negócio, é isso? Exato. Afinal, o nosso produto, o Emporio Sertori, não é somente mais um na gôndola. Ele representa toda essa preservação frutífera, todo esse carinho que a gente tem pela natureza e todo o legado que a gente quer deixar para as pessoas. Tem alguns porquês por trás de tudo isso. Com certeza. Tem um valor agregado muito alto. Sabrina, muito obrigado em participar do Foco de Gestão. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Prazer.